Firmeza galera de sempre, meu nome é Fabiano de Lima, sejam bem-vindos ao nosso canal Muto Sobrevivente e hoje estarei ensinando vocês de uma forma bem didática, como fazer uma armadilha de laço utilizando o contrapeso, para pegar pequenas caças como coelho, pré-á, tu, entre outros e hoje estarei mandando um salve para o Júlio Rafael do canal QG do Sobrevivente essa armadilha de contrapeso que eu fiz é inspirada em uma armadilha que o Júlio ensina a fazer e eu vou deixar o link dessa armadilha na descrição do meu vídeo para vocês darem uma olhada Música 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 Então eu mostrei para vocês mais ou menos como a armadilha é feita e como ela funciona e agora eu vou explicar para vocês alguns detalhes e os ajustes que tem que fazer para ela funcionar bem então eu já fiz algumas modificações, primeiro eu igualei as madeirinhas aí porque se uma ficar maior que a outra, se uma ficar com a ponta maior que a outra tem perigo do bicho encostar na ponta, acionar a armadilha sem ele estar em cima do laço e aí não pega ele, também rebaixei o gatilho certo, tem que ficar com mais ou menos um dedo de distância as madeirinhas do chão, pelo menos aquela parte ali de cima e cerquei a armadilha com essas estacas aí né o primeiro motivo é que assim eu guio o bicho no laço não tem perigo de ele vir pelo lado ou por trás e também eu evito com que ele tente roubar a isca da armadilha galera tem dois métodos que eu conheço para armar o laço em cima do gatilho o primeiro método é esse laço deitado aí vocês vão armar ele por cima do gatilho bonitinho e depois vocês vão fazer um nó de correr numa linha de anzol prender no laço e amarrar num pauzinho e bater no chão e acontece o seguinte ó das vezes que eu testei esse laço aí né sem essa ancoragem o contrapeso descia e o laço subia só que em vez de ele subir reto ele ia para trás primeiro e depois subia e as vezes não capturava o bicho na maior parte das vezes não e aí depois que eu amarrei essa linha de anzol aí ao invés de ele ir para trás não na hora que o contrapeso caía o laço vinha para frente e prendia o bicho né então essa foi a adaptação que eu fiz para melhorar esse gatilho aí agora eu vou ensinar o outro que eu gosto mais e aí tem esse outro método aí que eu chamo de laço em pé eu prefiro usar ele eu sinto que ele é mais efetivo mas é questão de gosto mesmo o outro laço também é bom e aí o cabo de aço é apoiado por esses dois Y aí de madeira e embaixo eu coloquei madeirinhas assim para assentar o cabo de aço na poção então eu coloquei alguns galhos atravessados e para essa armadilha funcionar direito eu teria que dissimular ela eu teria que jogar folhas na volta dela certo colocar a isca ali mais ou menos próximo do gatilho e jogar um pouco de folhas por cima dessas madeirinhas aí de atravessado mas o ideal não era colocar essas madeirinhas de atravessado e sim fazer uma gradinha fixa presa nessa travessa de baixo aqui ó do gatilho porque daí ela fica mais sensível ao toque do bicho aí em relação ao cabo de aço vocês vão encontrar isso em lojas de pesca ele serve para fazer encastamento para piranha, dourado traíra esses tipos de peixe assim que cortam a linha na época eu paguei 12 reais 8 metros eu não sei quanto está custando agora mas acho que o preço não subiu muito e eu acho que esse cabinho de aço aí aguenta pelo menos uns 8 quilos mas eu não tenho certeza agora o contrapeso que eu estou utilizando é uma garrafa d'água de 5 litros mas no caso de vocês se vocês forem fazer a armadilha não precisa ser de 5 litros pode ser mais leve porque vai depender da caça que vocês tem aí na região certo? vamos supor aí que vocês colocaram a isca na armadilha sei lá, para pegar coelho coelho de 1 quilo a 2 quilos e aí vocês colocam um contrapeso de 3 quilos 3 quilos e meio vai dar para capturar o coelho agora se a caça for mais pesada aí vocês vão ter que aumentar o peso certo? mas sempre colocando um quilo ou um quilo e meio a mais aí por último mas não menos importante a gente vai fazer a ancoragem do contrapeso que é uma linha assim ou um arame que vocês vão amarrar no galho certo? para manter o cabo de aço exatamente nessa posição aí e também não ter perigo de quando o contrapeso cair se o bicho for muito forte ele se debater e acabar se soltando do galho e ele correr e levar o contrapeso embora né? então não vamos esquecer disso eu vou mandar um salve para o Luiz Felipe do canal Toca da Engenhoca o canal dele aborda tutoriais e curiosidades e eu me vejo muito naquele menino quando eu era mais novo espero que vocês tenham gostado desse vídeo se vocês gostaram dê aquele joinha para me apoiar e se inscreva no canal se você não é inscrito certo? assista outros vídeos que eu faço e até a próxima Tchau 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 Tchau